adquirindo marcas locais, então em 1998 nós chegamos com a aquisição de Café do Ponto e Seleto, duas marcas muito fortes em São Paulo. Na sequência a gente comprou Pilão e Caboclo da Copersucar, e aí fez com que a empresa realmente se tornasse grande no Brasil. E recentemente fizemos duas grandes aquisições, Café Moca em São Paulo, e a empresa Masco no Sul, que fez com que a empresa realmente se consolidasse nesse setor. Então, nossas marcas principais hoje são Pilão, hoje Pilão representa 65% do nosso faturamento, Caboclo, nossa segunda marca, uma marca bastante tradicional no Brasil, e com a aquisição de Café da Masso, Café da Masso passou a ser a nossa terceira marca. Temos também Café do Ponto, aqui, pena que não apareceu, mas Café Moca e Palheta, que são marcas fortes em São Paulo e Palheta no Rio, nós estamos ressuscitando essa marca, começando de novo com essa marca no Rio. Mas as marcas principais são Pilão, Caboclo e da Masso. Nós temos uma cobertura nacional hoje, a Sararia tem a base da sua operação aqui em Alphaville, e a fábrica de Jundiaí, no interior de São Paulo. Dessa fábrica saem os nossos cafés para o centro-sul, que a gente fala, aqui de Minas, a gente tem vários centros que estão espalhados pelo centro-sul. E agora, recentemente, nós estamos aí amanhã fazendo a abertura oficial, com a aquisição da Café da Masso, a gente conseguiu uma importante aquisição de uma fábrica aqui em Salvador, para começar a produzir café na Bahia. Então, é muito importante que a gente estabeleça essa parceria com vocês, porque, a partir de agora, a Sararia vai atuar mais fortemente aqui no Norte e Nordeste, com uma base em Salvador, para atuar nesse mercado, que é um dos mercados que mais crescem, eu vou falar um pouco sobre isso. Como é que a gente enxerga o Brasil? Esse movimento todo que tem acontecido na última década, de crescimento do Brasil acima da média do mundo, fez com que a Sararia enxergasse o Brasil grandes oportunidades. A gente está desde 1998 aqui, mas sempre o Brasil foi considerado um país grande, mas cujo café tem pouco valor agregado. Então, a Sararia Brasil, dentro da Sararia Mundial, era aquele patinho feio da margem, ou seja, todo mundo via a Sararia como um grande país, um grande produtor, o principal em volume para a empresa, mas com margens menores que na Europa. Só que isso está mudando. Então, isso está fazendo com que a nossa direção global focasse cada vez mais o Brasil. O Brasil é hoje um país-chave para o crescimento da Sararia no mundo, e vê que ele está crescendo acima da média do mundo, mesmo acima da média da América Latina, e a projeção é que isso continue. Então, isso para nós é muito bom. Aqui a gente só tem alguns dados que comprovam essa década de ouro, ou esse momento excelente que o Brasil vem passando, ou seja, a gente tem aí um crescimento do varejo de 7,5% em 2010, muito alavancado por esses setores, mas o café também está crescendo. Outro dado muito importante é que as marcas premium passam, as marcas premium que a gente considera aqui são marcas que custam 20% acima da média das categorias, elas passaram em 2010 a se representar 35% do consumo em valor, ou seja, as pessoas estão querendo sofisticar o seu consumo dentro do lar, com marcas premium, marcas de maior valor agregado. E a gente vê também os bens duráveis cada vez mais presentes na vida do consumidor, celulares, tem mais celular do que pessoas no Brasil, quase que 1.2 por atende, computadores, carros. Então a gente vê que o momento do Brasil é muito bom. E isso foi muito alavancado por um crescimento do mercado, da demanda interna, da classe média. Então a gente vê que antigamente, na década de 90, qualquer empresa multinacional interna no Brasil focava na classe AB, porque a classe C não tinha poder de compra, a classe C era pequena no Brasil. Hoje não é mais isso, a classe média já é metade da nossa população. E isso fez com que a indústria de café tivesse esse crescimento, principalmente a partir de 2003. Ou seja, vocês viram os gráficos de consumo per capita do Natan? Mostram exatamente isso. Que a partir da década de 2000, 2003, começamos um movimento muito forte de retomada do café no Brasil. Outra característica também que vai nos preparar para o futuro, é que a nossa população está cada vez mais madura e mais estável. Aqui era a pirâmide de faixa etária do Brasil, muitas crianças, muitos jovens. E agora, a nossa estimativa para 2020 é que a nossa população ativa, que vai aí dos 18 aos 45 anos, os 50 anos, vai ser a maioria no Brasil, ou seja, vai gerar um crescimento muito forte. Os lares estão cada vez menores. Hoje, um lar brasileiro que antigamente era de 4 a 5 adultos, estamos falando de 2 a 3, e as mulheres são cada vez mais ativas fora do lar. Elas já representam hoje 44% da nossa população que trabalha, e 35% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. E isso tem um pouco de impacto no café também. E qual é a tendência? Isso aqui foi um estudo que a Cantor fez para 2011. Qual é a tendência para o futuro do mercado brasileiro de consumo, de bens de consumo? A maioria das famílias na pesquisa acredita que seu poder de compra vai continuar crescendo. E essa avidez por produtos premium, por produtos de qualidade, vai aumentar, vai aumentar muito rápido. E esse consumo vai chegar a um limite, ou seja, já consumo por volume aquilo que eu posso consumir, o próximo passo é eu fazer um upgrade, ou seja, fazer uma troca de marcas para marcas premium dentro da minha casa. Então a autoindulgência, eu mereço tomar um café melhor, eu mereço comer uma comida melhor, ou mesmo mostrar o meu sucesso para o meu vizinho, para o meu amigo, vai fazer com que as marcas premium de casa se valorizem cada vez, que é bom para o café. Outra coisa importante, outra tendência, é a tendência de conveniência e inovação. Não dá mais tempo da gente parar para fazer algumas coisas. Entre elas, a preparação do café. A gente tem um estudo que mostra que o brasileiro prepara uma, duas vezes por dia, café na casa dele. Só que, cada vez mais, a mulher da fora de casa não consegue preparar, principalmente aquele café do meio da tarde. Então, oferecer produtos ou sistemas que enderecem essa conveniência é muito importante. E as vendas online, o Natal mostrou um pouco de café, por que não a gente aproveitar cada vez mais as compras online? Bom, esse é um chart que ele já mostrou, mas vale a pena repetir. O café vem crescendo. A nossa taxa média de crescimento do café do mercado interno é de 5% desde 2003. Lembrando que esse aqui é um consumo de 30% do total da produção brasileira. Então, acho que vale a pena olhar também para o mercado interno, não só para a exportação. de como a gente pode agregar valor no mercado interno, não só divulgando o café do Brasil para fora, mas o próprio café que a gente consome precisa ser valorizado. A gente fala muito de um marketing para fora, mas e o marketing para dentro? E nós mesmos? Será que nós estamos valorizando as marcas premium? Vocês em casa estão tomando café premium? Acho que é uma boa reflexão aqui. A gente precisa se acostumar a tomar produtos melhores. Então, essa foi a tendência de 2003 para 2010. Ou seja, o consumo per capita já aumenta e já volta aos níveis históricos. O Brasil hoje é 4,81 quilos por habitante por ano, é o consumo. Cresceu 30%, que é muito positivo. Mas também cresceu a penetração do café. Ou seja, o número de pessoas que dizem que tomam café já era alto em 2003. Quase que todo mundo toma café em casa. Mas chegou a 97%. Quase que no limite de penetração de lares que tomam café. Mas o grande impulsionador desse crescimento foi realmente o consumo fora de casa. Cada vez mais as pessoas estão tomando café, seja na cafeteria, seja no supermercado, seja no restaurante. Então, hoje, quase metade da população brasileira já toma café fora de casa. Esse aumento do consumo, se você for pensar em termos de regiões, aqui no Brasil, está muito em linha com o crescimento do PIB. Nós fizemos uma comparação de 2005 para 2010, o PIB cresceu 4,7%. O mercado de varejo, que é aquele mercado de café que se toma dentro do lar, cresceu 3,3%. A média foi 5%, no varejo foi 3%. O que faz com que a gente chegue em 5% é o mercado de fora do lar. Mas esse 3,3% foi o Nordeste, que cresceu acima do PIB. Minas e a região Oeste, que crescem em alavanca com esse crescimento. Você vê que São Paulo e Rio, que já são mais consolidados em café, crescem um pouco abaixo. Então, é muito importante para nós, da Serali, estarmos presentes nacionalmente. Daí a importância de a gente estar trazendo uma fábrica para cá, para ser mais competitivo no Nordeste. O mercado que se toma de café hoje é muito focado no torrado e moído. Acho que isso é, todo mundo sabe. A importância em valor hoje no varejo é de 10% de café solúvel e 90% de torrado e moído. E o solúvel não cresce, ou seja, o solúvel está estável, pelo menos no mercado interno. Então, o foco ainda é torrado e moído. E a gente tem algumas estimativas de que o segmento de expresso hoje já representa 5% fora do lar. Que é um valor agregado interessante para se trabalhar. É importante também fazer um pouco de reflexão sobre como que se toma café no Brasil. Para a gente poder pensar em valores mais premium, em crescer produtos premium. Hoje, o café é tomado diariamente, dentro de casa, na forma de café coado. É uma média de 4 xícaras por dia e muito no café da manhã. Então, é quase que um consumo automático. Esse momento de autoindulgência, de tomar um café premium, ele raramente acontece no café da manhã. É um café do dia a dia. Normalmente, ele é um tomado puro, forte e bastante doce em relação ao restante do mundo. Isso faz com que a percepção de sabor ainda seja muito básica. O consumidor consegue diferenciar café suave e café forte. O chá do café do café forte. Não muito mais do que isso. Então, para a gente poder desenvolver os grãos da ábica, os cafés especiais. Acho que a palestra anterior, do professor, falou sobre isso. Existe todo um rigorosismo de classificação dos cafés, mas quando chega no consumidor, ele não consegue ainda entender a sutileza de sabor do café especial. Ele valoriza muito, sim, o aroma e também o sabor. E a preparação ainda é muito manual. As pessoas fazem aquele método tradicional, sem usar cafeteira, e muito ainda usando filtro de pano ou filtro de papel. Só 16% da população usa uma cafeteira elétrica em casa. Então, o consumo ainda é básico. É uma compra de rotina. O consumidor vai ao ponto de venda de uma a duas vezes por mês. Não se estoca. Compra um pacote ou dois pacotes. No caso de São Paulo, é 500 gramas. No Nordeste, são 250. A principal embalagem ainda é almofada. O consumidor não entende, não percebe ainda, o consumidor médio, o valor do vácuo. Então, a gente ainda tem que trabalhar nessa embalagem que acaba degradando um pouco com o tempo o café. E muita gente decide, a maioria decide a marca no ponto de venda. A decisão começa por marca, seguida de preço e promoção. Então, eu tenho aquelas minhas duas, três marcas na cabeça, e eu vou ali atrás do preço e promoção. Então, só para vocês entenderem como não é fácil a gente querer construir valor numa categoria ainda de rotina, cujo consumo ainda é bastante básico. Mas tem uma luz no fim do túnel, na verdade. Se a gente for olhar aqui os produtos que compõem o varejo do Brasil, café torrado e moído, nós estamos falando aqui de que 55% em 2005 era composto de cafés entre 5 e 4 reais. O preço do pacote de 500 gramas. E só 27% eram entre 5 e 6, e os cafés premium gourmet eram 9% há 5 anos atrás. Hoje, essas marcas, as marcas que compõem esse segmento já são 42%. O que para nós é muito bom, porque a nossa principal marca está sendo cada vez mais valorizada, que é a Pilão. Então, o caminho para a gente poder sofisticar e trazer valor é crescer cada vez mais esse segmento. Esse segmento sempre vai existir como porta de entrada para a classe C, para a classe D, mas cada vez mais a classe C vai querer sofisticar e querer um produto de maior qualidade. Aqui nós estamos falando de arábica, de blends com mais percentual de arábica, do que aqui que a maioria é com Milão. E tem uma outra tendência também, é que a inovação está crescendo bastante rapidamente nesses últimos 5 a 10 anos. Se a gente fizer uma análise das inovações grandes na indústria de café, de 1960 a 2000, a gente teve a chegada do filtro de papel, a chegada das cafeterias, aliás, Café do Ponto foi a primeira cafeteria do Brasil a entrar no Brasil, a cafeteria a abrir no Brasil, e em 1980 a embalagem à vaca, ou seja, a cada 10 anos vem uma grande inovação, que é muito pouco, é uma indústria estagnada. O que a gente vê agora, nesses últimos 10 anos, é a chegada do premium, dos cafés gourmets, dos cafés expresso, de inespresso, de cafeterias mais sofisticadas, como Starbucks, e o segmento bares e restaurantes cada vez mais importantes. Ou seja, essa inovação nesse segmento mais premium é benéfica para estar ali também. A gente vê um interesse cada vez maior do consumidor, da classe média alta, em buscar, conhecer sobre café, entender melhor sobre café, e isso é uma atividade que vai nos ajudar a ganhar valor. Então, o que a Sara tem feito, basicamente, como uma grande indústria, cuja vocação não é ser uma indústria de nicho, ou seja, não é lançar produtos pequenos, nós somos uma indústria de bem de consumo de massa, a nossa estratégia está muito focada em dois pilares, que é premiumização, que é agregar valor, e expansão geográfica, já que o segmento está cada vez mais consolidado, a gente precisa se consolidar também. E eu tenho alguns exemplos que a gente está fazendo agora, em termos de premiumização, que acho que são caminhos para o futuro. Primeiro, no próprio torrado e moído, na própria embalagem vácuo, 500 gramas ou 250 gramas, nós, antigamente, só trabalhávamos com uma variante de pilão, o pilão tradicional, o pilão que todo mundo conhece, o café forte do Brasil. Recentemente, nós agregamos valor, trazendo mais duas variantes interessantes, mas, em vez de falar de grãos arábica, ou grãos robusta, a gente trouxe emoção, falando de sabor e leveza, um café mais leve, esse café vai mais arábica, mas trazendo um pouco, uma linguagem mais simples para o consumidor entender, por que eu devo tomar um café mais suave. E a mesma coisa, o café mais forte, com um ponto de torra mais forte, com um pouco mais de conilon, justamente o pilão intenso. E isso foi muito interessante, porque nós conseguimos aí, excelentes resultados de market share, de vendas, nesses dois anos que a gente lançou, essas variantes. Acho que o caminho é lançamento de produtos, para acostumar o consumidor a trocar, a experimentar blends diferentes em casa. Outro, que eu acho que todo mundo já falou aqui, que é uma grande sacada da indústria, do mercado, é Senseu, o sistema monodose. Hoje nós estamos lançando Senseu, nós lançamos Senseu no ano passado, somente em São Paulo, mas a nossa ideia é cada vez mais crescer Senseu, e trazer Senseu para todo o Brasil, inclusive aqui para o Nordeste. que é o segmento de monodose. Você tem o sachê de café, esses pacotes de pilão Senseu, estão no mercado a R$ 9,90, então se a média de preço é R$ 5,50, ou seja, R$ 10,00, R$ 11,00 por quilo, nós estamos falando aqui de R$ 100,00 por quilo, e assim a gente consegue ser competitivo. Por quê? Porque a gente se coloca num nicho de mercado, onde a máquina expresso custa, no mínimo, uma Nespresso R$ 800,00, se você vai para máquinas realmente automáticas, sai com o Expresso R$ 1.500,00, cobrando um valor por dose, acima de R$ 1,50,00. Você tem o método tradicional, uma cafeteira custa R$ 100,00, o pilão, pelo método tradicional, custa R$ 0,00 a R$ 10,00 por xícara, o Senseu vai trazer um excelente custo-benefício, porque o consumidor não faz essa comparação, faz a comparação aqui em cima. Ou seja, para eu ter um cafezinho perfeito, a dose perfeita, sem trabalho nenhum, eu posso pagar R$ 2,00, R$ 3,00 na cafeteria, ou R$ 1,50,00 tendo uma máquina, mas eu tenho que desembolsar muito para ter essa máquina. No caso do Senseu, ele é vendido a R$ 299,00 a máquina e R$ 0,55,00 o café. Então, para nós, isso é uma grande aposta da Sarali, e imprimização da categoria. Temos aí uma variedade, o diferencial do Senseu é que a gente adaptou o café para o paladar brasileiro, e o Senseu, ele é vendido na modalidade de torrado e moído. Não é um café expresso, não é um café difícil de tomar, o consumidor ainda não está acostumado a tomar café expresso. Ele é para ser usado no uso frequente no café da manhã. Então, isso faz com que a gente tenha, enxerga um grande potencial em monodó. Outra iniciativa que vai totalmente em linha com o que o Natan falou é o food service. Você chega em uma padaria, você chega em um restaurante e fala me dá um café. Você não fala me dá um café pilão, ou um café melita, um café... Você pede um café qualquer. Por quê? Por que a gente não pode fazer um trabalho de marca de café no estabelecimento para garantir que aquele estabelecimento, aquela padaria, tenha um café de qualidade, tenha um café que você não vai, como o Saul Galvão lá, dizer que o café era intragável. Então, a gente está apostando nisso também. Lançamos uma linha expresso de pilão e fazemos esse trabalho de trocar a famosa monarca, a famosa... ou a máquina, aquelas máquinas manuais de expresso para máquinas automáticas, cobrando desse estabelecimento um consumo por dose, não mais por quilo. Então, esse é um trabalho que a gente já está fazendo em São Paulo e logo a gente vai trazer para o resto do Brasil. Nós já estamos em 120 padarias com pilão expresso. E o depoimento do padeiro, do dono do estabelecimento, é incrível, porque melhorou, não só em valor, mas em volume. As pessoas começam a se interessar mais em tomar o café na padaria por causa disso, por causa de marca. Fizemos também o lançamento de uma cafeteria pilão, Casa Pilão, que é uma outra iniciativa interessante para justamente aculturar. Acho que a cafeteria ajuda em alavancar um pouco a imagem do café. Aqui você encontra todo tipo de café. O café senseu, o café torrado e moído, o café expresso. Nós temos o cafetés, que é o café líquido também. Então, aqui você pode explicar para o consumidor a variedade que existe de cafés, de soluções de café. Sustentabilidade também acho que é um tema que vai crescer no Brasil. Nós temos o café do ponto safra social, que tem o selo UTS, que é 100% UTS, e que ele ajuda justamente os pequenos produtores a se certificar. A gente tem o apoio da fundação da Wegbers, da Sarali. Nós já temos mais de 100 pequenos produtores certificados e a Sarali compra essa produção para produzir o café do ponto safra social. E como foi falado que a maioria da indústria brasileira de café está se consolidando, a gente percebe, esse é um outro dado que mostra isso, os pequenos, os grandes eram 31%, assim como anos atrás, hoje são 52%. A gente precisa se consolidar expandindo geograficamente. Então, a Sarali, ela tem 22%, 23% de market share, só que ela tem uma forte presença nessa região. Ela precisa se desenvolver aqui no Nordeste, onde a gente só tem 10% com pilão e caboclo. Então, a gente, a partir desse mês, começa a produzir pilão e caboclo na Bahia. O que vai ser fundamental para a gente poder ter uma base logística, uma base de manufatura. Obviamente que impostos fazem parte do custo do Brasil, e para nós também isso é uma vantagem, de ter incentivos fiscais que nos vão tornar muito mais competitivos e nos vão possibilitar investir em marketing, investir em vendas para a região. Então, para isso, a gente precisa realmente desenvolver o plantio, a base aqui na Bahia, para que a gente possa crescer, porque nossos planos são bastante ambiciosos. Então, ano passado, o consumo era 100% arábica, agora nós estamos falando de uma média de 30% arábica, 70% conilon. A produção da Bahia nós estimamos em 2,8 milhões de sacas, sendo 1 milhão de conilon e 1,8 milhão de arábica. Então, o que a gente precisa realmente é fazer uma parceria com vocês, porque a gente começa já esse ano com a projeção de 440 mil sacas, que nós vamos comprar da Bahia, sendo 30% arábica, 30% robusta, que é o perfil do consumo. Mas a gente quer chegar e dobrar essa produção, essa meta de compra de café em 5 anos, para chegar em 800 mil sacas. E para isso, a gente precisa de uma parceria com vocês, realmente com o governo, para que a gente consiga, que dessa produção a gente consiga comprar quase que 100% da Bahia, tanto de robusta quanto de arábica, de diferentes qualidades. E, sem dúvida, a gente pode um dia pensar em trazer esse em seu para produzir no Brasil e, por que não, na Bahia. Esse é o nosso objetivo. Então é isso. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.